Vamos lá? Hoje as minhas maravilhosas estão começando a madurar. Eu estou muito feliz, porque tem bastante pitaias. Vou catar isso daqui de cima primeiro, olha lá, que está linda e maravilhosa. Então vamos lá, se eu não cair da escada, né? Tá bom. Olha aqui, gente, essa daqui que é da branca, olha aí. Essa aqui não foi feita a polinização nela, não. Olha o tamanho que ela deu. Linda, maravilhosa. Agora eu vou descer. Dá uma pausinha para mim. Mais aqui. Duas aqui. Aqui, ó. Mais duas lindas, maravilhosas. Muito linda. Olha o tamanho dessa. Olha a carga de flores que está vindo. Maravilhosa. Uma carga de flores linda. Olha aqui como que está. Olha essa daqui. Olha essa daqui. Que tamanho. Todas elas estão muito lindas, muito lindas. As vermelhas demoram um pouquinho mais para madurar. Olha, olha. Que encanto aqui. Linda, né? Eu estou muito feliz. Tem como não ser feliz? Imagina. Então, deixa eu ver essa outra aqui. Eu quero comer uma aqui. Não sei. Olha. Vai lá que eu vou comer uma aqui no pé. Vou lá pegar meus apetrechos de comer. Eu vou abrir para vocês verem. Que aí o povo fala assim. Ai, as pitaias não são doces. As pitaias não têm gosto de nada. Não. Elas não têm mesmo assim um sabor definido assim. Ela é doce, cheia de carocinho dentro. Só que as minhas são bem docinhas. Porque eu deixo para colher elas quando elas estão bem maduras. E vou pegar uma assim, ó. Que hoje eu vou cortar ela aqui. Que eu vou comer. Para ver o sabor dela como que é. Eu vou experimentar essa daqui, ó. Ela não está ainda bem madura. Mas eu vou experimentar para falar para vocês como que é. Quando eles catam já as pitaias de vez em assim, né? Vou fazer daquele jeito que eu gosto de fazer, né? Tirar aqui os... Que eu sei que vocês ficam com muita vontade, né, amiga? Mas é assim, né, amiga? Difícil, né? Eu tenho que fazer meus vídeos. E é assim que eu faço. Então, vamos lá, ó. Vou cortar aqui, ó. Que show! Linda, 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 linda. Maravilhosa. E aqui, ó. Já trouxe até a minha colher. Eu queria trazer um leite condensado para mim. Pô, assim para mim comer, ó. Olha. Ela está menos doce do que se eu deixar ela madurar bem maduradinha. Mas é um espetáculo. Olha. Hum! As suas cascas aqui, dá para fazer suco, dá para fazer geleias. Enfim, dá para fazer infinidades de coisas, né? Hum! E aqui também eu vou tirar. Porque eu preciso fazer umas sementinhas para uma amiga que pediu. Sementinhas de pitaias dessa aqui roxa. Então, eu vou fazer dela, da roxa. Da branca, também eu vou tirar. E vou fazer as sementes. Quem quiser sementes, é só falar lá comigo, lá, que eu mando os envelopinhos de semente. Vai num papel toalha. Esparramadinho. E... Ela germina muito bem. Ó. Um beijo a todos. Espero que vocês gostem, né? E as minhas pitaias já estão madurando. Para nós degustar. Daqui a mais uns três dias, já está perfeita. Um beijo a todos. Obrigada pelo carinho de todos. Um beijo. Obrigado.